Essa canção aqui é pra maltratar o coração do pão, diretamente do rebanho do Saí Ronaldo. Bora! Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez que eu dei a cara, você me deu-nos docelônia de momento Tentando e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E eu sinto o seu cheiro quando você me toca Veja me tira estampada em tua cara Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Negador e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Veja me tira estampada em tua cara Diretamente, de Itabana, Sergipe Terra do caminhoneiro, pra todo o Brasil E o chão cedei, o morade do Ibaí, estourado Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai pirar minha cabeça, vai perder o medo Vai pirar minha cabeça, vai perder o medo Na comenda onde amar, na comenda onde amar E aí, deixa a página virar, é Deixa o coração e dor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você, amigo, queima o teu desejo Tua comenda onde amar, é Tua comenda onde amar, é E aí, deixa a página virar, é Deixa o coração e dor se abrir E vai beijando a minha cabeça, como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento, do movimento, do carinho que a gente fez Vai beijando a minha cabeça, virando a roupa, como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento, do movimento, do carinho que a gente fez Diretamente do revoe do Raíssa Rodano Estourado Se enrola, meu patrão E o chão semelho, de morar de Uibair Estourado Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você, amigo, queima o teu desejo Tá comendo? Tá comendo de amor, é Tá comendo de amor, é E aí, deixa a página virar, é Deixa o coração e dor se abrir Vai beijando a minha boca É por isso que eu sempre vivo e repito de novo Uma liga, é uma liga, meu patrão E duas não faz um badog Esquena Que as nossas mulheres, toca, fica e viúvo Ao vivo Pau E a catrua Essa canção aqui já é sucesso no Brasil, negão O nome dele era a canzinha Sucesso, o Raíssão é rodado, agora o Raíssa Puxa, me dá um beijo E o chão semelho, suborado de Uibair Estourado Cova desse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra... Agora o swing, negão E se eu tô me apegando Aí você fica só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando Trocando Quem pensa por quem não presta Trocando Quem pensa por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando Quem pensa por quem não presta Trocando Quem pensa por quem não presta Sucesso, negão Raíssa, rodada Explodiu Se joga, Raíssa Se joga, Raíssa Já com a minha Já com a minha Cova desse meu coração Que mal me deixa te esquecer Eu entrei em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando E se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém E aí, todo mundo, dia 5 da manhã e eu aqui No doce E aí E tem que prestar porque Tocando Tem que prestar porque não prestar 5 da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo merda E trocando Quem prestar porque não prestar Tocando Porque não prestar A manhã e eu aqui Fazendo merda Tocando Quem prestar porque não prestar Tocando Quem prestar porque não prestar 5 da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo merda Tocando Tem que prestar porque não prestar Tocando E o chão cedei Jumorá de Uibaí Estorado Independentemente Do que me disseram agora Queria deixar claro Algumas coisas Pra você Pra você Independentemente Se não deu certo a nossa história Não quero que fique com o dó De me fazer sofrer Orgulhoso Orgulhoso Eu não Me ajoelhei Perdei pra ter seu coração Imperfeito Sozinho Mas tenho o meu melhor Até o fim Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever No mundo Eu estou na minha amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se impor Joga abaixo, meu Deus Mas se mesmo assim Você me deixar As lembranças Toda para pra te aproveitar Se mesmo assim Você me deixar As lembranças Toda para pra te aproveitar Roladinho Roladinho Venha Vem com a rocha Ralado Ralado Ai, delícia Bora Tomara, sim Orgulhoso Eu não Me ajoelhei Pra ter seu coração Imperfeito Sou assim Mas sei o meu melhor Até o fim Vai, vai Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém Eita Eu sou assim Pô, ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais Faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro Saia de amor Se mesmo assim Ai As lembranças Vão na mala Pra te adoritar Se mesmo assim Viser me deixar As lembranças Vão na mala Pra te adoritar Busca do peito É a galera que bota cá sabendo Aqui o coro, o coro, meu patrão Se jogue Uma liga É uma liga, Budé Chama Chama Vambora Alviu Tá gravando? Só presta assim É Simbora É por isso que eu digo O nome dele é M10 Puxa M10 Tô invadindo aqui agora, viu? Vai, Caio Costa Esquira Derruba Vai me musicar de estourar Ah, tudo isso, hein? E tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real E quando toco nos seus naves de amor Mas parece tudo sobrenatural Você insiste Eu vou me entregar Uma noite que já me vou te esquecer Você insiste Eu vou me entregar E o meu coração Vai ser só seu Já faz tanto tempo Que eu não sei o calma Oh, minha linda Papara E lá Jas faz tanto tempo Que eu não sei o calma Oh, minha torcida É lá E já faz tanto tempo Que eu não sei o calma A minha linda Namela Já faz tanto tempo Que eu não sei o calma E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus naves, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você desiste, eu vou me entregar A noite que jamais vai esquecer Você desiste, eu vou me entregar Meu coração, fora o tempo! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda perna Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha doce derela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda perna Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha doce derela Venha, venha Esquerda, um doce, um doce, um doce E o chão cedei de uma rádio em Bahia estourado Eu vou parar meu carro na venta ou cabarela Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Olha que eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Aqui nós gosta de prega Diretamente do rebanho, do cerro da árabe Derrupa o revés Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Daquele, velho Vai, tô de cedo aí, hein Vamos lá Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Olha que eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Vai Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer justa fama É que eu sou um tutor, já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Vai, meu cimô Vai, meu cimô Vai, meu cimô Eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer justa fama É que eu sou um tutor, já nasci assim Se ela quiser um nadãozinho Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar, parar, parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo culteiro me conhece, eu sou o cara Acabugou o caminhão pra encher de rapariga Cabaré que eu não mando eu fecho E mulher com frescura eu deixo Esse não afarra no meu cabaré Pode chegar seis que não é ponta mulher O uísque importado não pode faltar Aumenta esse M10 que a galera vai no saco É o balacinho mais gostoso do Brasil O nome dele é Fiota, é meu pai, viu? Com seus amigos, vou chegar por aí Já tá tudo armado, esquematizado O sol é do bom, quero me divertir Chegou a cerveja Chegou a cerveja, a festa vai no mar Meus amigos, playboy, já estão atendidos Os amigos, casados, só querem zoar Esse não stop que eu a comei Lá no cabaré, pariu é o peito Esse não afarra no meu cabaré Pode chegar seis que não é O uísque importado não pode faltar Aumenta esse M10 que a galera vai no saco Vamos embora, bebê Os filhos vão acalmar Tu não tá ansioso, não é delícia Vamos embora, bebê Vamos se desvacalmar Joga no balanço com a câmera, vai! É a galera da Marianga, meu Direto pra mim que tá vendo o Sergipe E o chão cê vê O moral de um país estourado Os meus amigos, vou chegar por aí Já tá tudo armado, esquematizado O sol é do bom, quero me divertir Nas cobras cê vê, a pessoa vai rolar Meus amigos playboy, já estão atendidos Os amigos cansados, só querem zoar Pense nas top que eu a comei Lá no cabaré, pariu é o rei Pense numa forma do meu cabaré Pode chegar seis que não é porta-mulher O uísque importado, não pode faltar Aumento os M10 que a galera vai dançar Pense numa forma do meu cabaré Pode chegar seis que não é porta-mulher O uísque importado, não pode faltar Joga lá embaixo com a galera Vamos embora, bebê Vamos se desvacalmar Com uma cancinha lima Não tem hora pra parar Agora joga na pressão E a galera vai dançar Vamos embora, bebê Vamos se desvacalmar Com uma cancinha lima Não tem hora pra parar Vamos embora, bebê Vamos se desvacalar E joga na pressão Ai, tem list Yeah! Skin, skin!